Eu sou notícia no mundo, você sabe bem Todos sabem que eu sou top, que igual não tem E os que adoram criticar, queriam estar no meu lugar Pra ter vida de famosa, de uma foto estar Eu vou cantar pro mundo e vou brilhar Sei que de mim sempre irão falar O meu pancete está em todo lugar É tão potente, a carta eu vou quebrar Fale de mim, fo, fo, fale Se go ahead and tuck, tuck, cause I would take the bay I own my ear, tell who I like, own my ear like a day like At least my girl is bleeding up, I'm sorry for you, babe Let's fight to the ladies, stay a universe now For I ain't nobody, keep my heart in the dark Just come and get it, let's see what they say Cause I'm about to put the mind away Focus, 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 focus Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então Vem, não sei se pode levar pra você Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode me apelar Demora e pra te dominar Vira sua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Eu não vou parar até te ver Virguito Por isso que eu quero te levar Tá chegando cá E em cima de casa Da que eu peito Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se tem bigode de foca, nariz de tamanduá Parece meio estranho, hein? Tão bem, um bico de pato E um jeitão de sábia Mas é tão lindo, não precisa mudar É tão lindo, é tão bom se gostar E eu adoro, e agora quero poder lhe falar Dessa amizade que nasceu Você e eu, nós e você Vocês e eu É tão lindo